Música Olhando as flores a gente vê como é bela a vida A natureza toda colorida e um arco-íris no céu todo azul O ar da manhã, o cheiro do mato, o orvalho caído O canto alegre desses passarinhos até parecem me reconhecer Meu dia começa, eu não tenho pressa de ir à cidade Deixar tudo isso, essa felicidade